Vapor, 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 vapor Vapor, 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 vapor Vapor, 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 vapor Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda brisada no verdinho E é poque, poque no grelhinho Pocque, poque gostosinho E é poque, poque no grelhinho Que delícia Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda brisada no verdinho E é poque, poque no grelinho Isso é o rei do faroeste Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda brisada no verdinho E é poque, poque no grelinho Poc, poque gostosinho Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda brisada no verdinho E é Poc Poc no grelinho Poc Poc gostosinho E é Poc Poc no grelinho Poc Poc gostosinho E é Poc Poc no grelinho Poc Poc gostosinho E é Poc Poc no grelinho Poc Poc gostosinho Fá é o mix, o rei do grau Tamo junto Aloha, eles são CDs Empurra que é sucesso Vapu, Vapu, Vapu Oi, Zé Produções Vapu, Vapu, Vapu